Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. E aí pessoal? Tranquilo? Então aqui de novo, mais um... O primeiro motovlog que eu vou estar fazendo, vou estar estreando minha moto hoje, vou dar um rolezinho à noite. Hoje não estamos com o Mega, que eu acho que ele deve estar viajando para outros lugares. Então automaticamente, hoje ele não vai estar participando, mas eu vou estar fazendo... Com vocês, explicando algumas coisas aí, cara. Tamo aí tentando fazer o... O canal dele vai estar na descrição, como sempre, como a gente sempre está gravando junto aí. Mas vamos fazer um motovlog aí, pelo menos para não passar o domingão. Porque é o seguinte, hoje eu estou sem sono, cara. Não sei o que está... Algumas coisas vêm na mente aí, cara. Trabalho. Está complicado, galera. Mas vamos tentar fazer alguma coisa aí. E galera, eu gostaria... Desde já começar a compartilhar este vídeo, dando like aí. Então... Cara, é o seguinte. Particularmente, do PC nosso, que deu trabalho aí. O PC que a gente usa. E está meio complicado, aquele... Não está difícil, galera. Eu até mandei para o... O México... Oi, cara. Passou o sinal vermelho. Eu nem vi, cara. Estava conversando. Praticamente, como é o primeiro motovlog que eu estou fazendo, galera. Então fica meio complicado. Eu não tenho noção não, cara. Eu estou aqui só no embalo. Nós vamos pegar a vista. Se dá para a praia agora, aproveitar que é de madrugada. E a gente já... Vamos acelerar a moto aqui e mostrar que ela é capaz, cara. E é o seguinte. O PC está dando problema, galera. A gente está tentando fazer o máximo para arrumar muitos vídeos aqui. Então a gente vai tentar fazer com que dê certo. O último entrega que eu fiz... O cara parou, não sei porquê. Tinha ali, mas tudo bem. Então a gente vai tentar fazer com que as coisas... Vamos fazer algumas entregas diferentes, tá? Eu consegui... A adaptação para caminhão de eixo maior, de quatro eixos. Para estar fazendo as entregas aí. Que eles caminham trocadão aqueles grandes lá. Está fazendo algumas coisas aí, algumas entregas. Então vamos ver... Lembrando que está complicado, tá? A gente... Algumas entregas aí que, cara, vale a pena. Outras nem valem muito a pena. Complicado. Mas, mano... Falando um pouquinho sobre... Não, aí, cara. A gente está tentando passar para vocês a nossa vida, né? Cara... Foi muito da hora. Eu fiz a entrega, né? Essa entrega... Cara... O cara deu certo. Eu disse que entrar, não entrou e freio na minha frente. Cabelo, ali aí, aí. Dá licença aí. Dá licença aí. Dá um corta-gira nele aí, mas de chaquete. Senão daqui a pouco o cara vem ainda atrás... Como aconteceu umas duas vezes. Pessoal, sempre, normalmente, assim, se você... Uma girada lá. Conta-gira ali. Eles... Eita, estou recebendo uma ligação. Quieto. Hã! Não é ser do banco. Alguma coisa aí de cobrança. Porque, normalmente... O cara já está amanhecendo. Vamos chegar na praia bem cedo, cara. Vai dar para curtir bastante. Consegue. Olha o caminhãozinho ali, cara. Olha os caminhãozinhos. Cara, tudo... Parceiro, hein? Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Cara, é só... No último vídeo, vocês viram que eu comprei ela. Paguei caro. Só que já estou terminando de pagar ela. A gente está conseguindo aí vários entradas. Parcelas de trás para frente. O pessoal mesmo fala, né? Que, normalmente, você sempre... Então, de repente, você consegue a graninha aí. Essa aí, você consegue... Isso aí é legal. Que daí que vai cair no juros, né? Eu acho que é isso. Começar a pagar de trás para frente, você vai sempre estar pagando. E, cara, eu sou meio louco. Então, eu não tenho essa de ficar respeitando onde a poda, onde deixa de apodar, não. É o meu... Pilotar assim com o velhinho. O velhinho me ensinou. O velhinho me ensinou. O velhinho é o... Então, a gente está tentando fazer alguma coisa aqui. Cara, frio para caramba. Eu vim sem roupa de frio, nada. Madrugador. Cadê? Cara, eu acho que vou passar em algum lugar para tomar um café, velho. Você acha que... Eu vou... Vou estar tomando um cafezinho. Oi, e aí, caminhoneiro. Galera, deixa eu... Deixa eu... Cara, eu encosto ali. Deixa eu ver. O lugarzinho para estar encostando. Eu vou encostar ali. Acho que ali é uma venda. É uma venda? Não. Está aí a venda? Acho que está fechado ali. Deixa eu ver. Fechado. Eu ia estar parando ali, mas está fechado, cara. Então, vamos dar continente. A gente acha alguma coisa na praia ali para comer, tomar um cafezinho, cara? Eu estou com a boca amarga. Então, galera, a gente está de rolezinho aí. E, mano... Eu sei que normalmente a gente sempre está tentando... O sistema, o nosso dia a dia e tal. Mas, cara, tem vez... Dá erro na gravação. A gente não consegue estar trazendo o que... Dá para dar uma zoeirinha, mano, né? Opa, opa, opa. É, fechou o semáforo aqui, hein? Vai logo, cara. Estou com pressa. O cara... O que, velho? Se o cara encostra aqui, o cara dá uma... Opa, vamos, vamos, vamos. Aê, galera. Eu vou descer aqui, ó. Não sei se eu paro aqui no estacionamento ou paro ali em cima ali do pier. Dá um rolezinho. Elemento. Dá uma esparecida. Que é o que eu... Estou precisando tirar um pouco o estresse, galera. Porque é o seguinte. A gente... Deixa eu ver aqui. Beleza, galera. É aqui mesmo. A gente começa... Tanto, cara, que a gente acaba perdendo um pouquinho o foco, velho. Acabamos... Se está parando aqui embaixo, mas eu acho que vou parar lá em cima, cara. Vou pular em cima. Vamos lá em cima. Eu parei aqui, mas eu acho que parar lá em cima é bem melhor. Baixo aqui na praia já também. Tem alguns lugares bons. O pessoal está arrumando bastante. O pessoal, acho que é desmanche alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui é um lugarzinho bom para estar parando. Aê. Aê. Beleza. Está aí. Estou parando a moto. Vamos dar um rolê, galera. Então. Sempre vem aqui. Dá uma olhada. No movimento. O pessoal já está arrumado cedo, cara. Sete horas já. O pessoal já está embrasado aqui de rolêzinho. Tem mulher aqui. Olha. E aí, moça. Vou dar um rolê na praia aqui, galera. Então, galera. O que eu queria falar para você. Normalmente, a gente sempre está tentando mostrar o nosso dia. Tentando mostrar o que a gente faz. Olha lá. A dona ali só não exercício, hein, cara. Eu estou precisando fazer muita cerveja, cara. Então, está complicado. Vamos fazer. Galera, eu vou correr aqui. Aqui é só bicicleta, né, galera. Correr. Fazer uma caminhada aqui só para dar... Nossa vida é essa. E, mano, eu queria que vocês me deixassem nos... Vocês querem ver o que vocês querem que a gente traga aí no canal, entendeu? Gente diferenciada, cara. Vou virar aqui. Vou voltar. Opa. Estou até errando o caminho. Vamos lá. Agora a gente vai dar uma... Queimada na gordura, cara. É, porque é o seguinte, velho. Não tem essa caminhada, queimada na gordura, dar uma aquecida. E depois a gente vai... Na praia, ver qual é que é. E aqui está escrito só bicicleta, mas... Caraca, velho. Olha lá. Only Bikes. E... Eu estou pensando em comprar uma casa aqui pela cidade aqui, porque... Na cidade aqui mais próxima da cidade, que a gente mora mais para a parte do... Onde tem mais chacra, essas coisas. Então, eu estou pensando em comprar lá. Comprar aqui por quê? Porque aqui fica mais próximo de tudo, galera. Banco, fica mais... Porque lá tem banco, mas, cara, tem normalmente. A gente tem que sempre vir aqui... Deixa eu fazer um monte de coisa, cara. Agora eu vou para a praia, cara. Vamos lá. É... Estou tentando, galera. Estou tentando ver se a gente dá uma mudada de vida. Vamos ver se a gente consegue... Porque... Cada dia que passa, cara, a gente consegue trabalhar mais. E, mano, eu só... Só vai igual diz o Mega. Só vai porque... Uma atrás da outra, cara. Olha só. Está embasado aqui. Olha. Estou curtindo aqui o bagulho. Opa. Aí sim, ó. Punharada só tomando um sol. Está certo, né, galera? Porque o sol da manhã é melhor que não queima, né? Vamos lá. Vamos cair na água. Curtir um pouquinho a praia aqui, cara. Eu queria que... Olha a água limpinha, velho. Está precisando disso, velho. Nossa, cara. Olha a onda. Olha a onda. Caraca, velho. Muito bom, cara. Aqui a gente vê... A imagem aqui, ó. A parte, ó. Olha o sol, cara. Olha que coisa linda. Ih, galera. Curtindo um sol. Logo cedo. Cara, eu vou voltar lá. Vamos lá. Vamos nadar lá. A câmera aqui, galera. Ela tem aquela proteção, né? Que a gente pode estar entrando... Vamos lá. Nós vim na gata, hein? Olha isso. Oi? Tudo bem? Oi? Cara, não responde, cara. A minha cara pensando, esse cara é louco. Mas, galera, é o seguinte. Vocês aí que a gente... Olha isso. Pera aí. Cara. Mas, vamos lá. Queria só mostrar pra vocês aí que a... Tem coisas boas pra oferecer e tem coisas ruins também. Mas, as coisas ruins... Cremunhão isso aí, ó. Meu Deus do céu, velho. Mas... Vamos aí. Eu vou estar finalizando. Tentando fazer várias coisas aqui, mas está difícil, tá? Então... Favorito, se inscreve no canal do Timetral. Tamo junto. Até mais. Valeu. Tchau.